Esse é o mais novo sucesso! Eu descobri que não fez nada comigo, amor do sol escondido, amareci ninguém viu. Eu tô bebendo toda a pia do muro, por esse amor vagabundo eu tô secando o barril. Vou de par em par, pra ver se eu esqueço, tanta solidão, não sei se eu mereço. Vou secando o bar, eu vou tomando todas, pra me consolar. De boteco, boteco, enchendo o candé, vocês sempre não choram pra me acompanhar. Alô, Clepinho, velho! A rocha! Eu tô vivendo, vivo o cachorro vira lata, essa menina me maltrata, quem me vê tem dó de mim. Eu tô virando, um pingo esmargurado, chorão apaixonado, como dói sofrer assim. Eu descobri que não fez nada comigo, amor do sol escondido, amareci ninguém viu. Eu tô bebendo toda a pia do muro, por esse amor vagabundo eu tô secando o barril. Eu vou de par em par, pra ver se eu esqueço, tanta solidão, não sei se eu mereço. Eu vou fechando o bar, eu vou tomando todas, pra me consolar. De boteco, de boteco, enchendo o candé, vocês sempre choram pra me acompanhar. Esse é o mais novo sucesso, esse é o doceclado da rocha, chamando nó. Eu tô vivendo, vivo o cachorro vira lata, essa menina me maltrata, quem me vê tem dó de mim. Eu tô virando, um pingo esmargurado, chorão apaixonado, como dói sofrer assim. Eu descobri que não fez nada comigo, amor do sol escondido, amareci ninguém viu. Eu tô bebendo toda a pia do muro, por esse amor vagabundo eu tô secando o barril. Vou de par em par, pra ver se eu esqueço, tanta solidão, não sei se eu mereço. Vou secando o bar, eu vou tomando todas, pra me consolar. De boteco, de boteco, enchendo o candé, vocês sempre choram pra me acompanhar. Alô, Clepinho, velho! A rocha! Eu tô vivendo, vivo o cachorro vira lata, essa menina me maltrata, quem me vê tem dó de mim. Eu tô virando, um pingo esmargurado, chorão apaixonado, como dói sofrer assim. Eu descobri que não fez nada comigo, amor do sol escondido, amareci ninguém viu. Eu tô bebendo toda a pia do muro, por esse amor vagabundo eu tô secando o barril. Eu vou de par em par, pra ver se eu esqueço, tanta solidão, não sei se eu mereço. Eu vou fechando o barco, eu vou tomando todas, pra me consolar. De boteco, de boteco, enchendo o candé, vocês sempre choram pra me acompanhar. Asgaçopule!